Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Clarissa Batista Amaral dos Santos. Trabalharemos a disciplina a Lei Maria da Penha e as escolas do nosso curso Maria da Penha Vai à Escola. Essa disciplina trata-se de conscientizar contra a violência doméstica e familiar contra a mulher e capacitar os educadores para o desenvolvimento no âmbito escolar. Com a finalidade de desconstruir a cultura de violência em desfavor do gênero feminino, a qual é historicamente arraigada no meio social. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Ah, já aproveitando a oportunidade para dizer que haverá dois fóruns. Um da unidade 1 na primeira semana e o outro será na unidade 2. E conto com a participação de vocês, dialogando com os colegas os temas que serão bem eficazes para as discussões. Vamos lá. Plano de ensino, emenda, violência e educação, sinais da VDFM, violência doméstica e familiar, o atendimento dos casos de violência pelo OE, orientador educacional, e encaminhamento dos casos à rede, notificação e comunicação. Nossa disciplina é muito interessante. Tenho certeza que você irá gostar. Pretendemos que ao final dessa unidade, você seja capaz de entender o papel da escola e dos profissionais de educação na rede de proteção às mulheres, os sinais de violência doméstica e familiar e a relação de violência e educação. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês, nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam todo o conteúdo do caderno didático. Tá bom? Vamos conversar mais. Falei anteriormente do nosso plano de curso ou de ensino. Como será organizado o trabalho, eu vou explicar para vocês detalhe por detalhe. Tá bom? Esse nosso plano, nós começaremos com a emenda que eu falei anteriormente, que é a violência e educação, sinais da violência doméstica e familiar, o atendimento dos casos de violência pela OE, que é orientador educacional, e encaminhamento dos casos à rede, notificação e comunicação. Eu estou voltando um pouco atrás para vocês entenderem melhor. Ok? Então, eu sei que vocês ficaram curiosos, né? Vamos lá, preste bem atenção. Não saia daí. Vamos falar agora dos objetivos geral e dos objetivos específicos. Ok? Objetivo geral, conscientizar contra a violência doméstica e familiar contra a mulher e capacitar os educadores para o desenvolvimento no âmbito escolares com a finalidade de desconstruir a cultura da violência em desfavor do gênero feminino, a qual é historicamente arregada no meio social. Aí você pergunta, o que é isso? Calma. No decorrer da nossa unidade, você vai compreender tudo da nossa disciplina. Vamos falar passo a passo. Ok? Vamos lá. Falamos sobre o objetivo geral. Agora, objetivos específicos. São descrever a importância do atendimento dos casos de violência pelo orientador educacional e contextualizar a importância da lei Maria da Penha no ambiente escolar. Falaremos em seguida sobre o conteúdo programático. Falamos primeiro sobre a emenda, depois o objetivo geral, depois os objetivos específicos. Agora, o conteúdo programático. O que é? O que abordaremos durante a disciplina, ou seja, o que nós vamos estudar, que é tudo planejado, objetivos e o conteúdo programático. Então, vamos lá. Conteúdo programático, unidade. Primeira semana, será a equipe gestora e o orientador educacional. Já na segunda semana, que é a unidade 2, falaremos sobre a violência contra a mulher adulta. Muito importante também essa unidade. Dando continuidade, unidade 3, que é a semana 3, lógico, que será o atendimento inicial pelo profissional da educação e a violência contra crianças e adolescentes. E, por último, a unidade 4, que é a última semana, semana 4, que falaremos sobre a estrutura e os atores do sistema de garantia de direitos. Vamos lá. Falamos da importância do objetivo geral e dos específicos, depois dos conteúdos programáticos. Agora, dando continuidade, falaremos sobre a metodologia, as atividades didáticas que nós desenvolveremos durante a nossa disciplina. Ok? Metodologia e atividades didáticas serão webinários, realização de atividades práticas, participações em dois fóruns, que é na semana 1 e na semana 2, de discussão e aplicação de avaliação presencial e online. Agora, quais serão os recursos didáticos? Vamos explicar quais serão as ferramentas utilizadas para facilitar o processo ensino-aprendizagem. Vamos comigo agora, que eu vou explicar para vocês passo a passo. Fique aí, ok? Recursos didáticos, caderno didático, computador conectado à internet, materiais complementares, textos de apoio disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, quadro, giz ou pincel nos encontros presenciais, vídeo e TV nos encontros presenciais, data show nos encontros presenciais, textos, artigos, estudos individuais. Agora, quais serão os critérios importantes para avaliação? Vou explicar tópico por tópico, tá? Tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Vamos lá. A avaliação, aspectos a serem avaliados, domínio do conteúdo abordado nas unidades, realização das atividades propostas, pontualidade e assiduidade, compreensão dos conteúdos trabalhados, participação ativa nos fóruns no ambiente virtual de aprendizagem, ou seja, o AVA, e comprometimento e interesse pela disciplina. Então, já falamos dos critérios de avaliação, e agora vamos falar como será feita a distribuição das notas. Quanto vale o fórum, por exemplo? As atividades e sucessivamente as avaliações, tá bom? Vamos lá. Instrumentos de avaliação. Primeiro, participação nos fóruns, 10 pontos, 5 pontos em cada fórum, atividade avaliativa, 10 pontos, avaliação online, 20 pontos, avaliação presencial, 50 pontos, autoavaliação, 10 pontos. Agora, que já explicamos como será o nosso plano de curso, vamos dar continuidade no nosso estudo, tratando da unidade primeiro, que fala sobre, que é a primeira semana, a equipe gestora e o orientador educacional. Mas o que é isso, professora? Calma, que eu vou explicar para vocês agora detalhadamente. E, havendo alguma dúvida, vocês postem lá no fórum Tira Dúvidas. Unidade 1, semana 1. A equipe gestora e o orientador educacional. O objetivo dessa unidade é discutir o papel da escola e dos profissionais de educação na rede de proteção às mulheres. Além disso, vamos fazer algumas considerações quanto ao atendimento e ao encaminhamento dos casos recebidos nas escolas. Para começar, vamos analisar o papel da escola. Qual é o papel da escola? O papel da escola nada mais é do que socializar o conhecimento. Seu dever é atuar na formação moral dos alunos e é essa soma de esforços que promove o pleno desenvolvimento do indivíduo como cidadão. E a escola também é o lugar onde a criança deverá encontrar os meios de se preparar para realizar seus projetos de vida. A qualidade de ensino é, portanto, condição necessária tanto na sua formação intelectual quanto na sua formação moral. Sem formação de qualidade, a criança poderá ver seus projetos frustrados no futuro. e os professores e o restante do corpo docente. Vamos lá. Os professores e todo o corpo docente são transmissores de normas e valores que norteiam e preparam o indivíduo para viver coletivamente. Assim, é importante que as questões de vida em sociedade façam parte desse meio. Com o que, professora? com clareza, da organização curricular, levando a ética ao centro da reflexão e do exercício da cidadania. Agora, e quando esse aluno chega à escola com problemas na sua casa? Como, por exemplo, a violência doméstica e familiar em qual uma criança presenciou uma briga entre os pais ao qual o pai bate em uma mãe. como a escola deve se posicionar em relação a esse fato, com essa violência? No decorrer da nossa disciplina, nós vamos explicar os órgãos responsáveis por isso. Quando acontece isso, qual o papel do orientador educacional, que pode ser também um professor ou diretor, o especialista, que é o supervisor, não somente o orientador, mas o professor, diretor, vice-diretor, supervisor, que são os analistas. Nós vamos explicar no decorrer da nossa disciplina e, em específico nessa unidade, nós vamos esclarecer mais alguns pontos importantes para vocês. Ok? Nesse diagrama, temos escola, aluno e VDFM, ou seja, violência doméstica e familiar. Mas, o que quer dizer esse diagrama? Vamos explicar para vocês como lidar com esse assunto que nos últimos dias, infelizmente, está se alastrando a cada dia. Então, preste bem atenção. A escola é uma instituição muito importante na promoção de políticas e ações voltadas para a prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher. Não só por ser um espaço privilegiado de discussão e debates sobre as questões afetadas ao cotidiano e à sociedade, mas também porque muitas situações de violência são identificadas no convívio com os alunos e familiares, com a criança e com o seu lar. Nesse sentido, é essencial que os profissionais de educação, que eu falei anteriormente, saibam como agir e como atuar ante a problemática da violência doméstica e familiar contra a mulher, realizando os encaminhamentos necessários e reconhecendo os limites da sua atuação. Mas, espera aí, professora, como assim saber quais são os órgãos? Como eu vou lidar no primeiro momento com aquela situação? É atividade comum na escola a discussão de questões afetadas ao desempenho dos alunos. Muitas vezes, ao avaliar as motivações e causas que podem levar os alunos a diminuir seu desempenho escolar ou apresentar determinados comportamentos, a equipe técnica da escola pode se deparar com situações e fatos também criminosos. Nesses casos, não caberá aos profissionais de educação investigar e escutar os envolvidos na situação de violência. ao contrário, é dever legal, ético e profissional o encaminhamento, no caso, aos órgãos e autoridades competentes. Não pode ficar calado e só escutar ou só ver. Tem que falar também. Mas como dar o primeiro acolhimento a essas vítimas? Quais os sinais que indicam que elas estão sofrendo violência? Para quem encaminhar o caso? Quais os limites da atuação do profissional de educação? Durante esse texto, procuraremos discutir e responder a essas e outras questões. Calma! São muitos questionamentos, não é mesmo? Mas vamos discutir um por um. Agora, perante a lei. No regimento, o artigo 8º diz, apresenta as atribuições da equipe gestora a notificação ao Conselho Tutelar dos casos de maltratos envolvendo estudantes da unidade escolar. No entanto, essa notificação é, em geral, precedida de um trabalho realizado pela equipe gestora, pela equipe de apoio e pelo orientador educacional, conforme o artigo 129. No artigo 129, o pedagogo orientador educacional trabalhará coletivamente com a equipe gestora e a pedagógica em casos de omissão e violação dos direitos da criança e do adolescente, junto, claro, aos órgãos de proteção. Então, essa situação multidisciplinar dentro da escola deve, portanto, prever uma atuação conjunta com as redes sociais e os órgãos de proteção. Essa integração com a comunidade passa pelas atribuições do orientador e também do diretor e vice-diretor. Artigo 12. São atribuições e responsabilidades do diretor e vice-diretor em articulação com os órgãos colegiados. Promover a integração, preste bem atenção, gente, e a participação da comunidade escolar, estabelecendo relações de cooperação que favoreçam a formação de redes de apoio e de aprendizagem recíproca. No artigo 126, diz, a orientação educacional é serviço especializado, desempenhado pelo pedagogo orientador educacional. Mas para quê? Para o acompanhamento e o apoio dos profissionais da educação, dos estudantes, seus familiares e a articulação da comunidade escolar e da rede externa, que são a rede social ou rede de apoio. Quanto ao processo de ensino e aprendizagem das relações humanas, que o cercam também. já no artigo 128, diz, são atribuições do orientador educacional articular ações em parceria com as redes sociais e outros setores. Então, gente, perante a lei, nós estamos falando para vocês que é obrigatório a gente falar. é obrigatório a gente ter um problema, a gente tentar solucionar esse problema dando apoio. Ok? Vamos dar continuidade à nossa unidade. Nesse sentido, Pascoal Honorato, Albuquerque 2008, aponta cinco áreas de atuação do orientador. O aluno, a escola, a família, a comunidade e a sociedade. Podem relacionar-se com o tema apresentado nesse curso. Área e atuação do orientador educacional. Vamos lá. Primeiro, área, alunos, mediador entre o aluno e o meio social. O orientador discute problemas atuais que fazem parte do contexto sociopolítico, econômico e cultural em que vivemos. A outra área, escola, atuação, cabe ao orientador integrar todos os segmentos que compõem a comunidade escolar, que são, preste atenção, gente, direção, equipe técnica, professores, alunos, funcionários e famílias, visando a construção de um espaço educativo ético e solidário. Área, famílias, atuação. É o profissional encarregado da articulação entre escola e família. Não para apontar desajustes ou tecer longas reclamações, não, mas para procurar caminhos junto com a família para que o espaço escolar seja favorável ao aluno. A outra área, comunidade, atuação. Uma das tarefas do orientador educacional é o conhecimento da comunidade e das situações que facilitam a vida do aluno, bem como as que a dificultam. E a outra área, sociedade, atuação, o orientador educacional é o profissional da escola que, não tendo um currículo a seguir, pode se organizar para trazer aos alunos os fatos sociais marcantes que nos envolvem, bem como propor a participação em lutas maiores. não só deve o orientador educacional levar a sociedade para a escola, mas também como a via de mão dupla levar à escola suas conquistas e dificuldades para a sociedade. Então, vocês estão gostando? Tenho certeza que sim. vamos aprofundar agora sobre o que as autoras Pascoal Honorato e Albuquerque de 2008 diz sobre esse assunto de extrema importância. As mesas dizem que o sigilo das informações, ou seja, no primeiro momento tem que ficar em sigilo, sucessivamente que vai mudando. o bom senso e o cuidado com os juízos de valor devem nortear a atuação e o compromisso ético-profissional dos orientadores educacionais. Em especial nos casos de suspeita de violência e violação de direitos, o profissional da educação deve atentar-se para, primeiramente, o sigilo das informações dos envolvidos e do caso, conforme preleciona os artigos 17-100 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso quer dizer que quando o aluno chega na escola e desabafa com o orientador ou até mesmo com o professor sobre uma possível violência no seu lar, os mesmos têm que ter absoluto sigilo com essa informação, tentando ajudá-lo. Sucessivamente, no decorrer, eles irão buscar os meios adequados. Então, primeiro é o sigilo. Depois, eles vão buscar os meios adequados para solucioná-los. No decorrer dessas unidades, abordaremos as devidas atitudes que terão de atuar em relação a esse problema. Ok? Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. Agora, vamos falar sobre o artigo 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é muito importante. Então, esse artigo diz que na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, privacidade, ou seja, a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente, que deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada. Esse artigo, ele é muito importante, pois, diz que a criança e o adolescente têm direito à privacidade da sua imagem e da reserva também. e assim podemos entender a importância da escola em relação à violência doméstica e familiar, ao atendimento dessa criança ou adolescente nos casos de violência e o papel do orientador educacional em relação a esses assuntos abordados. A Lei Maria da Penha vai à escola 3.774 em 2018 com esse projeto que torna-se obrigatório essa Lei Maria da Penha nas escolas. Isso já é lei. Isso já é obrigatório terem nas escolas. Então, todas as escolas têm que levar a Lei Maria da Penha até elas. e agora preste atenção nesse projeto que foi implantado no Piauí desde 2013 pela 5ª Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí sob a coordenação do promotor de Justiça Francisco de Jesus já alcançou mais de 10 mil estudantes nesse projeto que é de extrema importância para levar para os alunos. A Lei Maria da Penha nas escolas desconstruindo a violência construindo diálogos em parceria com o núcleo de promotorias de Justiça de Defesa da Mulher vítima da violência doméstica e familiar. Esse é um outro projeto. Então, a iniciativa foi parte do projeto Bibliointegração sobre a responsabilidade da equipe da biblioteca doutor Francisco Montaljos e do setor de gestão de projetos e redes sociais com o objetivo de contribuir para o fortalecimento de uma escola e instituição de ensino superior, mais ativa e comprometida com as questões sociais. Achei essa atitude muito interessante desse projeto. Depois seria interessante vocês lerem essa cartilha para terem mais conhecimento sobre a nossa unidade. É muito interessante também. Então, que pena, mas acabou a nossa unidade. Terminamos por aqui. Esse material está disponível. Está no caderno didático das páginas 184 a 186. E está lá também na nossa sala virtual. Está na nossa sala virtual. Na próxima aula, falaremos sobre Atendimento Inicial e Violência contra a Criança. E tenho certeza que você irá gostar. Não se esqueça de participarem dos fóruns, chats e, é claro, das nossas atividades. Qualquer dúvida, postem no fórum Tira Dúvidas que estarei disponível lá na nossa sala virtual. Desde então, agradeço muito a atenção de vocês e até uma próxima aula. Aguardo vocês. Até lá. Tira Dúvidas Legenda Adriana Zanotto